O que que eu fui dar isso bem na hora que a Kenji foi dormir? Por quê? Senhor, me arrependi. Aqui eles amam a neve, Ken. Ele ama. Ele tá farejando as coisas, ele gosta de ficar lá fora mais tempo, tá vendo? Porque tá frio. Você gostou de ver a neve? A mãe vai te levar lá fora pra você brincar depois. Eu fico enterrando a cara na neve. Kenji, ele tá fazendo sujeira, vai voltar com as patas pretas de carvão. Tá bem louco ele, Kenji. Gente, ó o brinquedo novo que eu vou dar pro Aquiles, ó como é barulhento, ó. É duro, cara. Viu? Ele tá bem feliz. Aquiles, come, set, touch, 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 yes, Aquiles, round, 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 yes. Pega o brinquedo novo, Aquiles. Tamanho do brinquedo. Faz barulho, cara. Kenji, você tá com o seu balão aí? E depois você vai pro Aquiles não ficar muito louco e não pisar em você. Aperta seu brinquedo, Aquiles. Você só vai comer o brinquedo pra você apertar. Por isso que a mamãe te deu de dia. O brinquedo novo, Aquiles. Eu vou pegar esse brinquedo. Era o brinquedo mais resistente da loja, Aquiles. Vai quebrar os dentes. É, dá pra mamãe esse sujeira. Dá pra mamãe? Thank you. Aquiles, por que você não aperta o negócio a buzina, Aquiles? Você vai destruir o negócio, nem vai subir. Muito bem, Aquiles. Tira a mão daí, Kenneth. Aquiles, você é muito bonzinho. Se fosse outro cachorro, ia estar mordendo minha mão. Tipo, dá meu brinquedo. Ai, eu vou te pegar, Aquiles. Eu vou te pegar. Ai, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Você. Ai, eu vou te pegar aqui. Sai, tá tudo fio, Aquiles, sai. Ih, tá tudo fio. Ele tá tudo fio. Ele tá tudo fio. Ah, ele tá bravo. Ele tá bravo, porque a mamãe quer tentar pegar seu brinquedo, quer. Tá um aqui e a outra ali. É a bexiga, o balão. Eu vou te irritar, porque você me irrita também, Aquiles. Vem, Kennedy. Anda com o balão. Anda. Muito bem. Linda. Tá linda andando, Kennedy. Ih, caiu. Kennedy, vai pegar o Aquiles. Vai pegar o Aquiles. Vai. Não vai com esse balão na boca, Kennedy. Senão ele vai tentar pegar o balão e vai dar uma na fuça. Não. Não. É da Kennedy. Só dando um brinquedo novo pro Aquiles, pra ele não vir em cima de você, né, Kennedy? Aquiles, você quer todos os brinquedos? Eu aqui filmando o Aquiles. E a senhora tá fazendo o quê? Excuse me, Kennedy. O que você tá fazendo? Por que você tirou os seus wipes? Põe de volta. Ai, Kennedy. Ai, Laia. Fiquei distraída ali com o Aquiles, ó. A festa aqui. Olha a festa aqui. Por que que eu fui dar isso bem na hora que a Kennedy foi dormir? Por quê? Senhor. Me arrependi. Aquiles, a Kennedy tá dormindo. Só. Só. Para com essa bola. Vou te pegar. Dá essa bolinha. Dá essa bolinha aí agora. Chega dessa bolinha chata. Jesus. Ai, que bolinha chata, Nene. Kennedy, o que você acha disso? Você não acha nada, né, Kennedy? Meu Deus do céu. E agora, Kennedy? O que a gente faz? Ler a revista? Você tá pintando com o seu giz? É o feijão? Chega, né, Aquiles? Vai brincar com a sua bolinha pra lá. Muito mais barato que um iPad, hein? Meu Deus do céu. Viu? Mamãe vai deixar você aqui na cozinha ficar de olho pra você não comer o feijão nem enfiar em nenhum buraco do corpo, né? Cabelo todo torto. Tira os olhos do feijão. Vai brincar com a sua bolinha. É, muito bem. Põe dentro da estrelinha. Gente, eu descobri que a Kennedy gostava de brincar com essas coisas, assim, com milho, feijão, na escolinha dela, na aulinha. Uma vez por semana eu levo ela pra fazer a aulinha, né? E ela meio ficou fascinada quando ela teve que brincar com feijão, com milho. Aí eu peguei esse balde gigante e fiz pra ela, pra ela brincar. Muita gente deve estar pensando, nossa, brincar com comida, né, e tal. Gente, mas é uma coisa muito mais sustentável. Sem contar que não é plástico. Sim, é orgânico, é barato, é seguro. E o mais importante, ela adora. Pode fazer uma bagunça aqui só, né? Por isso que eu tô de olho. Pus ela aqui na cozinha. Fui no Walmart buscar as compras, aproveitei pra comprar essas coisinhas pra festa de Halloween, ó. Essa abóbora eu vou deixar ali embaixo da luz. Chocolate pra decorar. Apesar que não vai vir nenhuma criança aqui, eu acho que tá tão frio, né, pra ele buscar chocolate. Comprei esses guardanapos. Os pratinhos pra pôr os docinhos, que a gente vai fazer um fondue. Comprei essas bandeirinhas aqui pra pôr ali na janela. A toalha da mesa vai ser preta e uma bandeja pra colocar as frutas do fondue. Legal, né? Tô de olho, dona Kennedy, tô de olho. Por que que você tá tirando o lixo do lixo? Tá doido, cara? Gente, fiz um grits com muito queijo. Ih, tá acabando já. O Caio comeu dois potes, eu comi três colheres e a Kennedy vai comer isso que sobrou. Nossa, mas tá tão bom, gente. Panela cheia de ovo, credo. Adivinha quem vai tomar banho hoje? Mas como assim? Tá mó neve lá fora. Papai comprou um chuveirinho, colocou no chuveiro lá no basement pra ele. Vai tomar banho igual uma pessoinha no box. Colocamos tela no ralo pra não entupir. Pior a toquinha aqui, deixa eu não lavar o cabelo. Ah, não vai lavar o cabelo aqui. Então vai ter que usar a toquinha hoje. Você vai tomar banho, porque você tá muito fedido. Vamos ver como é que vai ser o desastre do banho no banho. Três. Quatro. Que lindo. Você vê, você vê. Olha a bota dela. Nossa, que bota bonita. Vamos pôr a blusa, tá frio aqui. Tá albaço. Brincar no feijão, né? Fala, please, mamãe, please. Kennedy, fala, please. Ai, Kennedy, você não tá falando, please. Bom dia, Minnesota. Como acordamos hoje? Levando. Kennedy só quer ficar aqui agora. Meu Deus, o papai tá fazendo a guerra lá embaixo com o Aquiles, tentando dar banho nele. Gente, o Aquiles tá tomando banho lá no porão, então eu tirei as capas do sofá pra lavar, a capa da cama do Aquiles. Passei o Febreze, não que se tivesse fedido, mas pra ficar com cheirinho gostoso de fresco. Né, Kennedy? E eu falei pro Caio que não ia dar certo dar banho nele lá embaixo, porque não tem box no banheiro. Eu tô banho no meu banheiro, né? Porque tem box, aí ele fica quietinho. E, gente, sabe aquelas telinhas de alimento, essas telinhas aqui, ó? A gente colocou no ralo do banheiro, pra não caer, os pelos não entrarem, né? A gente desparafusou, colocou a telinha e fechou de novo. Kennedy, vamos lá com a mamãe que você não vai ficar aqui brincando com o feijão sozinha, não. Kennedy, eu acho que não tá dando certo. O que você acha? Vamos lá ver? Tá ouvindo o barulho? Vamos lá ver. Caio, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, mô? Não vem aqui! Mas tá conseguindo? Ah, mais ou menos, ele não deixa. É, eu falei, tem que ser no nosso banheiro. Vem aqui, volta! Eita, pega. Ah, que coisa feia, meu. Fica aí, fica ali. Gente, ontem o Caio colou com cola. E a gente, depois de ter colado, descobriu que a cola, ela é perigosa pra quem tá grávido. Ela é tóxica, né? Então eu vou ter que ficar 72 horas sem poder pôr nada aqui em cima. Tá vendo que ficou meio ondulado, né, gente? Mas não deu pra fazer perfeito. Aí daqui, acho que amanhã, não, na terça-feira, hoje é domingo, na terça-feira eu vou começar a colocar as coisas tudo de volta. Né? Tanto no quartinho, sem o carpete mesmo, quanto minhas coisas da academia. Então eu vou começar hoje, na verdade, colocar no quartinho as coisas. Vamos lá ver se deu certo. Nossa, tá um cheiro gostoso aqui. Jesus, deu certo? Cheiroso, Aquiles, tá cheiroso. Tá de cueca, Caio. Não dá nem pra filmar o papai. Caio, que molhadeira é essa, meu Deus? Ah, chata, meu. Nossa, lavou o banheiro. Pelo menos o Aquiles tá cheiroso. Aquiles, papai fez uma lambança no banheiro, mas pelo menos você tá cheiroso, muito cheiroso. Não tá cheiroso, Kennedy? Cheira, Aquiles. Cheira. Cheiroso, carinha da Kennedy. Kennedy, você perdeu a bota. Cadê a bota? Cadê? Ah... Não, cadê a outra, Kennedy? Ai, Kennedy. Aquiles, sai daí. Não! Get out of the couch. Ah, tá cheiroso, escovado, lavado. Ó, que brilhante que ele tá. E a gente tira a bolinha dele quando a Kennedy dorme. Gente, tô aqui no porão. Honestamente, não era pra eu estar aqui, né? Mas eu quero arrumar do meu jeito, então eu vou guardar as coisas que for do quartinho, sem o quartete mesmo, pra ver o que eu consigo adiantar hoje. Esse espaço eu vou deixar sem nada por enquanto, até dar 72 horas. Aquiles, você vai ter que ser um bom garoto, mano. E não encher o saco. Pelo menos eu arrumo esse quartinho do meu jeito. Olha como é que tá agora. Acho que eu vou pôr bicicleta, moto, tudo ali. E vou ajeitando tudo aqui desse lado. Vou colocar minhas coisas de decoração aqui embaixo da escada. Esse aqui é meu ajudante. Progresso, gente. Ó, já esvazio bastante coisa aqui. Separei o que é lixo. Tô colocando, coloquei as bicicletas ali no canto. As coisas do Caio eu vou colocar aqui. Desse lado eu coloquei minhas coisas de academia que eu não uso muito. E as coisinhas da Kennedy que ela não usa, que eu vou doar. E tô colocando as coisas de enfeite de Natal, snowboard, equipamento e bolsas, tudo aqui. Nossa, tá me dando o alívio. Mas eu tô cansada. Mas tá sendo um treino muito bom. Eu e o Ernie. Nem acredito que eu já fiz tudo isso, cara. Tirei até as coisas que estavam no quartinho. Já coloquei tudo aqui, ó. Todas essas máquinas que estavam no quartinho. Coloquei aqui as coisas. Lá no fundo ficou as decorações. Ficou esse snowboard e ainda ficou espaço aqui, ó. Ficou todo esse espaço. Ai, gente, que alívio, cara. Agora eu vou aspirar. E aqui são as coisas da... E aqui são todas as coisas do clube, do cenário. Eu tenho que aspirar pra colocar tudo ali. Mas já tá tudo separado. Ai, que alívio, gente. Olha. Esse quartinho tava cheio de maquinário aqui, cheio de coisa. Tirei tudo. Tudo. Aqui as bexigas do Aquiles. Eu dou um por dia pra ele. Nossa, tô muito aliviada. Muito feliz. Tô muito cansada. O Ernie também. Já vai dar quatro horas da tarde, gente. Nem é um sou ainda, eu e o Ernie. Mas eu comi um café da manhã super reforçado. Com pão, né? Com a Kennedy. Tinha um tanto de lixo que eu tirei. Só falta aspirar e eu vou descansar. Quero mostrar pra vocês o porão. Gente, eu arrumei tudo sozinha, tá? Não tô ocupando o Caio de nada, mas... Eu quis arrumar do meu jeito, sabe? Porque eu gosto de saber onde estão as coisas. Olha a diferença, sério. Tá bem mais arrumado. Agora eu tô até agradecendo que aconteceu a bagunça. Só lamento de tá sem o carpete aqui, né? Que acabou ficando lá fora e já não dá mais pra lavar e secar. Tá tudo tão arrumado. Até embaixo da escada tá organizado, cara. Olha isso, amei. Você gostou daqueles... As coisas acessíveis estão aqui. Escadeiras. Olha, gente, meu porão de volta, cara. Não tô nem acreditando. A minha esteira tá ali. Tá tudo funcionando. O cenário do clube tá vivo. Apesar da estante ali embaixo ter estragado tudo. Mas eu vou tentar arrumar com alguma fita. Mas, gente, graças a Deus. Tá tudo assim, arrumado, lindo, maravilhoso. Eu tô tão feliz que eu vou gravar treino agora. Terminar de gravar o treino que eu comecei. Gente, eu gravei um treino no molhado, ensopado aqui assim. E eu gravando, eu escorreguei. Aí eu vi que tinha que parar e não consegui terminar o treino. Vou terminar o treino que eu comecei. Gravar, pus até a mesma roupa, sabe? Pro treino parecer que é continuação. Mas já avisei pro pessoal do clube que não queria perder a filmagem, né? Daquele treino. E eu tô feliz pra caramba, gente. Tá com um cheirinho tão gostoso de shampoo. Porque a gente lavou tanto, né? E secou esse carpete, esse pedaço. Ai, que sufoco, né? Demora pra acreditar que vai dar certo. A gente vendo aquela bagunça aqui, tudo molhado. Aquele cheiro de umidade. Eu não acreditava, sabe? Que ia dar certo e ia ficar melhor do que tava. Tá bem menos. Joguei tanta coisa fora, gente. Tá tão, assim, clean. Sabe? Eu tô até feliz, cara. Kili, você tá feliz? Você tá feliz? Eu sei o que você tá fazendo. Você tá procurando um brinquedo. Você tá achando que eu vou brincar com você. Não vou, vou treinar. Eu já brinquei com você lá em cima. Nem vem. Te conheço pela sua carinha de louco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.